Cresci no Brasil e tinha vontade de um dia ir viver para os Estados Unidos com o meu namorado, o Miguel. Mas há 11 anos, os nossos planos mudaram. Fui diagnosticada com o LMC, leucemia mieloide crónica, e como no Brasil não existiam os medicamentos de que eu precisava, o Miguel e eu tivemos de nos mudar para Portugal para que eu pudesse receber o tratamento de que necessitava. A LMC alterou os meus planos de vida. Tive de casar mais cedo e terminar o curso de advocacia mais tarde do que o que esperava. Mas no fim, tudo se resolveu. Agora tenho duas filhas com quem adoro passear pelas bonitas praias da zona de Lisboa ou ir ao parque. Tentei explicar às minhas filhas que tenho uma doença, mas que me sinto bem. No entanto, a minha família é superprotetora e olham para mim como se eu fosse um ser frágil. A minha filha mais velha até já tinha notado isso. Desde que fui diagnosticada, o meu apoio, a pessoa na qual posso confiar sempre, é o meu marido. Ele partilhou comigo todos os momentos bons e maus. Adoramos passar tempo na companhia um do outro, ver filmes ou cozinhar para receber amigos em casa. Graças ao tratamento que recebi, sinto-me perfeitamente saudável. Às vezes penso que a doença pode voltar, mas mesmo que descobrissem a cura, essa possibilidade estaria sempre na minha mente. Hoje em dia, a LMC já não é uma doença tão grave como era há uns anos, mas a simples menção da palavra leucemia continua a assustar as pessoas. O meu conselho às pessoas que forem diagnosticadas com LMC é que se informem bem sobre a doença e percebam que nos dias de hoje já há muita esperança para quem a tem. Tchau. 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 Tchau.